Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Lura, mais uma vez aqui no Stand de Tiro, onde a gente sempre faz os conteúdos E o assunto hoje é uma mudança muito drástica que eu e minha esposa a gente resolveu fazer, eu e a Rafaela, tá? Já matando a dúvida de muita gente, quem sempre se pergunta por que Lura, porque Lu de Lucas e Ra de Rafaela, tá? Então vocês agora já estão entendendo, e qual que é a mudança extraordinária que a gente vai fazer? É realmente ir embora do Brasil, por quê? Porque a gente não concorda com o que está acontecendo aqui, não concorda com o atual governo Se democraticamente ou não foi eleito, não tem o que fazer, tá? E a gente quer tentar uma vida nova em outro lugar, um recomeço E antes que me perguntem, não, não tenho família lá, não tem ninguém lá, serei o primeiro da minha família e ela a primeira da família dela A ir pra Itália e começar uma história nova, tá? Ah Lucas, mas foi só governo? Não, não foi só governo Um dos principais motivos pelos quais a gente decidiu ir pra lá é a liberdade Principalmente a qualidade de vida que a gente pode ter lá, tá? Quem quiser, tem vários canais no YouTube aí que mostram o dia a dia de brasileiros que mudaram pra lá E a vida lá é muito diferente, tá? Muito diferente mesmo Segundo fator, armas Terceiro fator, caça E quarto fator, mergulho Sim, por incrível que pareça mergulho Pra quem está chegando aqui de paraquedas Eu faço pesca submarina também E lá na Itália existem as melhores águas do mundo Sendo que isso, os melhores pescadores também vieram daquela região, tá? Ah, é pessoal, é uma situação complicada, abandonar tudo aqui Não, o canal não vai acabar Eu acho que o canal lá vai crescer muito mais Vai desenvolver muito mais Porque lá como existe regulamentação de caça e pode caçar Eu acho que como vocês gostam muito disso A gente vai conseguir trazer muito conteúdo novo Que é um brasileiro na Itália Caçando e pescando na Itália Então, eu acho que vai ser bem interessante isso, né, cara? Armas diferentes, a maioria delas de caça Armas de esporte, muita espingarda diferente Paralela, sobreposta de calibres Que a gente não vê no Brasil Por exemplo, o calibre 16 Que lá está voltando como uma tendência muito grande Os caras lá estão chamando a 16 de nova calibre 12 Para quem quer ver esse vídeo e sabe falar inglês O TSG é um canal muito bom que fala sobre isso, tá? Me sinto feliz, em parte sim Porque é uma nova história É um recomeço Mas me sinto triste por deixar tudo aqui, né? Amigos, família, história, lugares, momentos, lembranças, né? Mas, cara, eu peguei um desafeto Não vou usar essa palavra, cara É... não é raiva Sei lá, eu só não me sinto mais parte disso aqui Porque eu digo para todo mundo que eu conheço Enquanto o brasileiro tiver pão e circo Vai acabar sempre em festa Todo mundo sabe, quem me acompanha Que é meu amigo Quem não é Que conhece meu posicionamento político Sabe que eu não gosto de esquerda Não gosto de esquerdista É... Infelizmente eu tenho que engolir que eles ganharam Infelizmente Então, como diz o ditado Os incomodados que se retirem E eu vou meter o pé Eu e minha esposa Ah, Lucas, mas tu não tem medo do novo? Tem, pô É uma história nova É um país novo Costumes diferentes Né? É... É... Recomeçar a tua vida do zero É apertar o reset E começar tudo de novo Então, assim, é complicado Né? Mas, vou fazer o quê? Não vou chorar as mágoas Vou enfrentar uma decisão que a gente tomou Toda mudança drástica na nossa vida Ela requer muita... Ela requer muita coragem Então, assim, desde você É... Sair do seu emprego E tentar algo novo É... Ou começar a estudar uma língua nova São desafios que você tem que sair da sua zona de conforto E passar a pensar no futuro Então, o que eu quero para mim e para minha esposa daqui a 10 anos? Pô, eu quero estar bem Eu vejo a possibilidade no Brasil? Não Eu tenho a possibilidade de ir embora? Tenho Vou para onde? Para onde eu vou ser um cidadão Que é a Itália Onde eu vou ter o passaporte Eu vou ter carteira... É... É... De identidade italiana E blá, blá, blá Tá? Ah... Buxa, complicado Triste Não era o que eu queria fazer Eu tinha muita esperança no Brasil Mas, no entretanto Porém, todavia Como as coisas estão indo para um rumo Que todo mundo está vendo Eu vou para outro Né? Infelizmente vou ter que deixar pai, mãe Primo Prima Irmão Que eu tenho irmão Para quem não sabe Irmão mais velho Amigos Amigos de longuíssima data É... Bons amigos Na verdade Melhores amigos E vou começar uma história nova O canal talvez fique parado Por um período grande Mas, né? A tendência é tudo se alinhar com o tempo Ah... Antes que alguém me pergunte Eu vou direto para a Itália? Não Antes disso Eu quero ficar um tempo nos Estados Unidos Ganhar um dinheiro lá Juntar mais uma grana E... E... Depois direto Itália, tá? Então... É... É um breve relato Eu acho que eu vou desenvolver mais isso Em... Em alguns outros vídeos Mas... É mais ou menos isso Então... Eu quero pedir a todo mundo que me segue aí no canal Que goste de mim Que goste do meu trabalho Perdão por não postar mais tanto Mas eu venho desanimando, né? Desse mundo do tiro É... Bastante, tá? Bastante De verdade, bastante Estou pensando até em vender as minhas armas Não ter mais arma de fogo É... Vender para quem quiser comprar para transferir Quando der Se der para transferir Se sair decreta Essa porra toda aí Tá? E é isso aí, galera É mais ou menos um relato Do que está acontecendo É... Infelizmente não são boas notícias Né? Não tão boas Ou melhor Parte boas Parte ruins Mas... É o que eu vou fazer É o que a minha esposa E eu vamos fazer E... Vamos ver o que vai dar É o futuro A Deus pertence E vamos para frente Que atrás tem gente, né? Então... Obrigado Curtam Comentem Compartilhem Se tiverem dúvidas aí Toquem-lhe o pau No... Nos comentários Eu respondo tudo que dá E como dá Tá? Galera Falou, valeu Até o próximo Não sei quando Mas terá próximo Abraço